Música Tem gente que acha que o mundo não tem jeito. Esse mundo precisa de amor. Eu queria que o mundo inteiro conhecesse Jesus. Vamos plantar um pouquinho de amor nesse mundo? Vamos colorir o mundo. Vamos colorir esse mundo. Esse mundo é tão grande. Mas se cada um pintar um pedacinho, a gente faz ele ficar lindo. Você já foi na Concafras? Com fraternização da campanha de fraternidade de Alta de Sousa. Aqui tem muita gente e muitas crianças. A Concafras é um evento de muita luz. Tem campanha Alta de Sousa, muita música e muita alegria. Em 2015, a Concafras foi em quatro lugares. Quatro cidades. Patos de Minas, Guanambi, São Luís, João e Vila. Vamos espalhar essa luz por todo o Brasil e pelo mundo. Vamos espalhar essa luz. Guanambi, Joinville, São Luís, Patos de Minas. Eu quero ajudar Jesus a fazer esse mundo melhor. Eu quero ser um trabalhador de Jesus. Eu quero ajudar Jesus. Você me ajuda. Vem trabalhar pra Jesus. Vem pra Concafras. Vem pra Concafras. Vem pra Concafras. Em 2015, vem pra Concafras. Vamos caçar. Vem pra Concafras. Vamos caçar. Legenda Adriana Zanotto